Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, tudo bem? A gente tinha programado para este horário uma live aqui, uma transmissão ao vivo com um pessoal que ia tocar uma bola sobre o boi, mas infelizmente dois dos nossos convidados, que é Ines Breves, jornalista, membro da diretoria do Movimento Maravilhada e o Camilton Pinto, eles adoeceram, não puderam vir, mas eu estou aqui com o jornalista que também era o convidado do Dia Mensos Melo, meu querido amigo já de longas datas e nós vamos bater um papo aqui sobre essa coisa, esse sentimento de hoje ser o dia da gente estar lá na festa dos visitantes em Parintins, um sentimento que a gente está sentindo aqui, mas infelizmente não estamos lá. E o objetivo da roda de conversa Parintins 2020, nem de asa dura, é trazer um pouco desse clima para você que nos acompanha e mostrar que a cultura segue viva, a cultura popular, a cultura do povo. Os bombais são bens imateriais do nosso povo, portanto eles não têm dono, eles não são propriedade de uma pessoa, de uma empresa, de nada, os bombais são do povo. E é isso que nós vamos mostrar aqui, como é que veio do povo a força de um movimento que pequenininho, nascido nas barrancas de Parintins, transformou na nossa principal força cultural. E falar de cultura com o Mensos Melo é uma grande honra porque é que conhece cultura do início ao fim, não é só cultura de boi e bumbá, ele trafega em várias áreas. Mensos, uma boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes do Portal Norte, nossos telespectadores. Estamos aqui para falar de Parintins, que é sempre um prazer, eu como parintinense, lamentando obviamente a não realização em junho do Festival Folclórico por questões sanitárias, públicas, mas mantendo acesa a chama desse evento que é a maior identidade do Amazonas, uma das maiores identidades da Amazônia, que é o rico folclore que se produz em Parintins, nesse festival grandioso. Pegando um pouco da tua fala, você acredita que ainda dá para fazer festival esse ano? Eu acredito. Eu não quero aqui fazer ilações irresponsáveis porque a gente sabe que o corona ainda está circulando e muito, muito forte, principalmente nos interiores do Brasil e Parintins é uma festa aglomerativa, não tem para onde correr, é uma aglomeração, a força do festival reside nas galeras, nas torcidas, e é um evento de público, mas eu acredito que até novembro, que é uma data que estão prevendo... Uma data meio cabalística, em novembro, né? É, novembro é uma data cabalista, mas é a vontade do parintinense de marcar a tabela, de fazer o que está acontecendo. Mas aí eu te pergunto, sem querer interromper, lembrando o jogo, né? Vontade, vontade. A gente sabe que a realização do boi em um determinado mês demanda que um trabalho comece bem antes, né? Você foi da Comissão de Arte, do Garantido, vários anos. Fui dirigente do boi e eu sei que eu sei. Como é que tu vê esse trabalho? Dá para chegar lá? Pois é. Dá para fazer em novembro um festival nos moldes que a gente conhece? Esse é o grande problema, Gerson, porque nós temos aí alguns intáguos que serão necessários superar, e não sei se são superáveis. Nós temos, primeiro, a produção dos bois, que demanda dois meses, na verdade com folga três meses antes, mas no aperto dois meses. Eu acredito que se tiver de acontecer vai ser no aperto. Ponto. Dois meses dá para fazer um boi daquele grandão ou alguma coisa miúda? Dá para fazer, dá para fazer, mas aí tem o primeiro entrave que é o tempo, mas dá. O segundo, a reunião de trabalhadores dentro dos galpões, que equivalem aos barracões das escolas de samba, e aí você vai reunir uma série de pessoas, de soldadores, serralheiros, artistas, aderecistas, enfim, você reúne uma gama de trabalhadores num local fechado. Já é um problema, porque eu não sei como o Ministério do Trabalho vai ver esse procedimento. E eles têm um olho muito clínico com o boi, muito, muito. E eu não sei como é que vai lidar a questão da justiça na liberação desse contingente. Deixa eu aproveitar essa tua expertise de dirigente lá do boi. Quantas pessoas estão envolvidas no calpão? 400 pessoas, seguramente. 300 no mínimo, é um contingente grande. Você reúne ali artistas de ponta, cada um tem 20 pessoas trabalhando no mínimo na equipe. Então, se você tem 10 artistas de ponta, você já tem aí 200 trabalhadores. E é uma internação, né? É, porque você chega lá às 8 horas da manhã e só sai, alguns viram à noite fazendo hora extra. Então, é um trabalho duro num ambiente extremamente quente, onde você lida com tinta, com solda, com ferro, com N tipo de materiais. Corona, corona. E com a possibilidade de conviver com um vírus, né? Esse é o grande problema. Esse é o nosso. É, você já tem uma questão do Ministério do Trabalho, né? Você tem a fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho. Esse é o primeiro entrave. Vamos a outro entrave que, no meu ver, é de ordem do campo do ordenamento jurídico do festival. Comissão julgadora. Quem vem? Quem vem? Sabemos que os grandes catedráticos são pessoas de uma idade já dentro da linha de risco. São folcloristas, doutores e geralmente são pessoas acima dos 50 anos. Acima até, diria que dos 60. E é um público de risco. E aí você pergunta, quem virá julgar esse festival? E se a pessoa escolhida, homem ou mulher, não aceitar? E aí você vai ter um trave. E aí vem aquelas saídas alternativas. Ah, vamos botar um pouco de... Que nunca foram boas, né? Nunca, nunca. Lembra do Marcos Frota? Sim. Pois é. E aí você diz, não, então vamos julgar... Marcos Frota, o ator... Ator, ator. Eu acho que no festival de 2000 ou 2001... Foi jurado. Foi jurado e criou uma confusão danada. O festival já estava uma confusão. Colocaram ele e piorou. E aí, mas acontece assim... Não por ele ser palhaço, que é uma profissão digna. Mas porque ele não entendeu de qualquer coisa. Ele chegou para assistir, não para julgar. E aí você tem esse problema. E aí vai fazer o quê? Recorrer aos amazonenses? Outro problema. E o boi que ganhar? E o boi que perder dentro dessa ótica... De uma perspectiva do júri ser composto por amazonenses. Então, está muito complicado. Você tem assim uma perspectiva muito turva em relação ao festival. Mas eu não acredito na realização dele. Mais algum entrave que você queira destacar? Não, eu destaco isso. Então, Mêncio, eu queria te fazer uma pergunta bem pessoal. Ao longo das nossas rodas de conversa aqui, sempre perguntamos isso. Como é que você está se sentindo? Uma hora dessa, você certamente já estava em Parintins. Há uma semana, duas semanas. E hoje você está aqui. Para o deleite dos nossos internautas. Eu ainda há pouco recebi um vídeo do João Paulo Faria, que é o nosso pai Francisco. JP? JP. E ele montou um verso, que ele é bom na arte de versar. E ele botou imagens, que eu inclusive ajudei a construir, de pessoas que são garantidas e que já partiram. São os nossos ancestrais. Como diz a nossa letra, partiram para ficar. Partiram para ficar. São os ancestrais do garantido. Maria Ângela, Porrotó, Didi Piedade, Maximiano. Enfim, personagens que ajudaram a construir. Aquele Tuchal, Didi Fausturo. É o seu Didi, Didi Fausturo. Então, eu chorei. Eu não me aguentei, porque hoje eu já estaria em Parintins. Como torcedor, como parintinense, como brasileiro e como jornalista. Estaria cobrindo a festa, porque eu faço isso praticamente todos os anos. Ininterruptamente. E eu não vou ter isso. É um São João sem fogueira. É um São João sem balão. É um São João sem boi. Então, assim, a gente está... Tem muita gente lamentando. O boi é debate constante nas redes sociais. Porque, como o maior evento folclórico do país, um dos maiores do mundo, é óbvio que ele está fazendo falta. Inclusive para a economia do parintinense. Eu, sinceramente, me emocionei agora quando ele falou de um São João sem fogueira. Para a gente que gosta de boi, para a gente que tem essa cultura popular na pele, pensar numa situação é um negócio muito complicado. As pessoas que, por acaso, nos assistem fora do Brasil, não sabem o que é um São João sem fogueira. É uma pobreza, é uma tristeza. É imaginar o Carnaval sem samba. O Carnaval sem marchinha. Mas quando você vai a Parintins, qual a primeira coisa que você faz? Aqui a gente está entre tomar um tacacá ou então ir lá nos galpões para ver o que está acontecendo. Qual a sua primeira atitude lá para dizer estou na Ilha dos Bombais? Eu ligo a minha moto porque no interior sempre a motocicleta é muito utilizada e eu vou para a estrada. É a primeira coisa que eu faço. Vai para o Aninga? Eu vou para o Aninga. Vou me encontrar com a natureza de Parintins, com o pôr do sol do Cantagalo. Eu passo em frente ao curral do meu boi, que é o garantido. Quando posso, entro no galpão. Quando não posso, não entro. Mas sempre torcendo e sempre vou para a estrada porque eu gosto do verde, da natureza e da calmaria daqueles locais, daquelas paragens de Parintins. Então é a primeira coisa que eu faço. Eu vou dar uma volta de moto na estrada pela minha cidade que é uma forma que eu tenho de tirar essa carga urbana que a gente tem de morar numa grande metrópole que é Manaus. E quando você chega em Parintins você tem esse impacto da paz, da natureza. É a primeira coisa que eu faço. Dar uma volta de moto na estrada. Que lindo. E Parintins é uma cidade bela. Uma cidade razoavelmente organizada. Tem já os problemas de uma cidade com mais de 100 mil habitantes, mas tem seus cantinhos que só a gente sabe onde eles estão e que é de lei ir lá. Quem vai há muito tempo que Parintins conhece, como é o caso do Gerson, eu que nasci lá também conheço. A gente tem, cada um tem a sua. Você nasceu onde lá? Qual a tua área lá? Eu nasci... O lado do garantido mesmo? Eu nasci do lado norte. Eu nasci no Hospital Padre Colombo. É o hospital antigo de Parintins. Família já garantido? Família garantido. Meus amigos, muitos amigos caprichosos também, caprichosos. Do contrário, né? Que a gente não fala o nome agora certo. Eu falo do contrário. E eu cresci na área do garantido. Eu nasci ali perto do São Benedito, ali naquela região, no lado norte da ilha, que a ilha se divide lá do norte vermelho, lá do sul azul. Então eu nasci para o lado do garantido. Sou garantido, sou encarnado e branco. Mas além de toda essa torcida, o Messius é um intelectual, é um ativista. Ele tem um discurso político. Ontem a gente tinha aqui o Ellen Veras, antes de ontem tivemos aqui o Ellen Veras, que tem um discurso político também, não só na obra, mas no seu fazer cotidiano. Muitas vezes esteve em diretorias, outras tantas divergiu. E é essa coisa que ele disse que não entra no curral quando não pode, né? Mas ele tem essa postura política, né? E ela trouxe essa postura política para cá, para o Amazonas, para Manaus, quando veio para cá, né? E na academia eu lembro dele contando como era o boi e como o boi se transformou no que nós conhecemos. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história, que era inspirada, por exemplo, os indígenas eram os indígenas americanos, né? Assim, a gente precisa entender que a cultura popular, ela se ancora nas percepções que o homem tem ao seu redor, ao seu entorno. E Parintins, há 40, 50 anos, né? Era uma cidade com lamparinas ainda. Não era uma cidade totalmente abastecida de energia, de água. E as televisões eram a grande caixa de diversão do parintinense. Cidade pequena. O contato com o mundo. É, o contato com o mundo. Então, não existia academia em Parintins, não existia universidade, não existia debate científico. E os bois, eles nasceram em meio a essa realidade. Então, qual era a percepção do homem que fazia girar a engrenagem artística do boi, ainda que pequeno e incipiente naquela época, nos anos 60, 70? Era a TV. Assistir televisão e as séries, principalmente do Zorro, Daniel Bon, séries antigas, essas séries, elas inspiraram o parintinense. Tanto é que os índios, as tribos, as primeiras tribos do festival, elas eram inspiradas no personagem do... Do Tonto. Do Tonto, né? E... Tonto, parceiro do Zorro. Exatamente. Então, isso acabou transformando a TV numa espécie de referência do que o artista entendia, o homem artista, entendia ser um elemento que poderia ajudar a construir o boi. Com o tempo, claro, a televisão perdeu esse impacto, essa fortaleza. Vieram as academias, o festival entrou num processo de cientificação. Para o bem ou para o mal, na sua opinião? Eu acho que para o bem. Eu acho que para o bem. A gente também não precisa ser caxias, a ponto de não entender que é um festival folclórico. Às vezes, ah, mas o ritual... É... Quarubupi, ele é um ritual fúnebre, foi carregado de cor, foi carregado de alegria, não é bem... Não, vejam bem. A perspectiva do festival é que ele é um festival folclórico. Por esse prisma, a gente tem a liberdade, a licença poética, de criar em cima daquela percepção. É... Ah, mas o amarelo não é a cor do totemismo do Zaruaki, não é o amarelo. Estil Carramã tem a cor que não é laranja, e vocês usam pena laranja, vocês usam penas vermelhas, vocês dão cores totêmicas a tribos que não têm essa cor. Enfim, não é bem essa a questão. A gente respeita o peso indígena do festival, mas a gente sabe que a gente precisa dar um espetáculo visual para as pessoas, para os visitantes, para os turistas, e o festival cresceu assim. Então, é natural que você tenha um arcabouço científico, técnico, para que você não cometa disparates. Mas você também não pode engessar o festival ao ponto de não poder criar, não ter licença para trabalhar em cima de uma perspectiva étnica, antropológica, porque aí, senão, você esvazia o componente mágico do evento. Que é o que vai capturar o acionário. Exatamente. Mas, no mais, o festival, ele hoje é um festival muito embasado cientificamente, julgado por membros da comunidade científica, musicólogos, sociólogos, antropólogos, arqueólogos, e então. Mas é dentro de uma visão de festival folclórico. Bem, eu queria aproveitar aqui para convidar a todos, porque amanhã, a partir das 19h30, nós vamos ter aqui na TV Norte, no Grupo Norte de Comunicação, transmitido pelo Portal Norte de Notícias, o portal mais novo aqui da nossa cidade, a live Norte dos Bombais. Nós teremos sete artistas, três do Caprichoso, três do Garantido, e um grupo que toca, trafega pelas duas áreas da Ilha Tupinambarana. Esse evento, ele também está aliado a uma ação solidária, que vocês vão poder ajudar 700 artistas, não são artistas que estão podendo trabalhar, são artistas que estão fora, estão sofrendo com essa pandemia, sem o seu trabalho. E também tem uma novidade, você vai poder ajudar o seu artista, votando, curtindo, compartilhando, o seu artista vai ganhar uma premiação por conta da participação dele nessa nossa Live Norte dos Bombais. É o Grupo Norte de Comunicação, mostrando que os Bombais são do povo. O festival, ele é do povo. O Mensis conta aqui, nasceu de gente simples, com pouca percepção, mas com talento maravilhoso. Mas aí, dando um passo além da nossa conversa, que eu queria originalmente te explorar, Mensis, é os movimentos. A gente sabe que o contrário veio primeiro, trabalhou melhor aqui durante cinco ou seis anos, solitariamente. Conta um pouquinho essa história aí. Porque é um mérito deles e a gente tem que aplaudir. O contrário vinha de uma sequência de derrotas nos anos 80, onde o Garantido, em dez anos, ganhou oito títulos. A superioridade do Garantido era enorme. Então, o contrário começou a procurar alternativas que o fortalecessem a nível de arena. E aí, para matar a saudade também da terrinha, o povo que morava aqui, muita gente veio para estudar em Manaus. Você já estava aqui? Não. Na verdade, eu sempre estive lá e aqui. Aqui e lá. Eu sempre morei um ano em Parintins, um ano em Manaus, um ano em Parintins, um ano em Manaus. E aí, Manaus assume um protagonismo econômico na região norte. E as famílias passam a mandar seus filhos, não mais para Belém, como era muito comum. Parintins, geograficamente mais ligado com Belém, né? Não, naquela época tinha uma ligação, eu não diria que geográfica, tinha uma ligação cultural com Belém, porque Belém até... Uma metrópole maior. Era uma metrópole maior. Manaus ainda estava andando a passos curtos com o polo industrial. Mas o fato é que, na virada dos anos 80, Manaus assumiu um protagonismo econômico na região norte muito forte. em função da Zona Franca. E as famílias passaram a mandar seus filhos para Manaus. E aqui se estabeleceu uma colônia de parintinenses muito grande. E esses parintinenses, muitos deles torcedores do contrário, eles começaram a fazer o Bar do Boi. Movimento Marujada. E aí surgiu o Movimento Marujada, pelas mãos de gente como Careca, João do Caracal, um careca que Deus o tenha, Dodó Carvalho, Merciam Marinho, Marcã, enfim... Marlindo. Muita gente, muita gente boa, Cacá, que Deus o tenha também, Zezinho Cardoso, esse povo, Sérgio Viana, esse povo foi criando o Movimento Marujada e o contrário saiu na frente por cinco, seis anos. Só existia caprichoso em Manaus. E aí, em nove... E a gente que era garantido ia para lá. E aí os torcedores também começou a formar o núcleo do garantido. Só que houve um desajuste político e o fato é que o garantido não conseguia se estabelecer em Manaus. Era um ano na Aparecida, não dava certo, aí tentaram Nostalgia, não deu certo. Teve um ano que tinha em dois lugares, rachou, aí fizeram um curral na Nostalgia e outro no Municipal. Então, era uma equipe... no Cartódromo também, que era péssimo. Aí te tentou no Cartódromo, eu vim para a reunião em 94, 93 ou 94, não lembro mais. Uma reunião... Aí tu já estava inserido no contexto do Boi? Não, já estava inserido desde a década de 80. Fazia parte do Bailado Corrido, depois fui para a equipe Galera, 93 eu fui diretor de Galera, 92, 91, 92, 94 eu assumi, 93, 94 eu assumi como diretor administrativo do Jair Mendes. Jair Mendes na presidência. Artista e presente do Boi. E aí eu vim para Manaus e ali eu vi com meus próprios olhos o cisma que existia entre o grupo que tentava fazer o Garantido em Manaus. Era um grupo extremamente rachado, as brigas eram muito grandes, as divisões internas eram enormes. E aí chegou um ano que o Garantido entrou em colapso de uma vez, não aconteceu. Foram os eventos no Cartódromo que... Eram horríveis. Depois... Eu lembro como torcedor. Não, e não duraram, né? Aconteceu uma, duas, três vezes, na terceira abortou-se a missão porque era prejuízo e o Garantido ficou sem curral em Manaus. Passei para a UFAM, para a Universidade Federal do Amazonas, estava em Parintins, tinha que estudar em Manaus, vim com firme propósito... Aí veio para fixar-se. Vim com firme propósito de alinhar o Garantido em Manaus, uma pretensão que eu achava que tinha e no final, graças a Deus, consegui, deu certo. Reuni com o Marco Aurélio Medeiros, irmão do Tony Medeiros, ainda em Parintins. Grande abraço, Marco Aurélio, gente da melhor qualidade. E aqui em Manaus eu comecei a fazer os convites, a chamar pessoas. E o mais curioso, o meu tutor nesse projeto todo era o Careca, o João do Carmo, do contrário. Do contrário. O Dodó, o Dodó Carvalho. Todos eles ajudavam, olha, faz assim, faz assado, chama o fulano, chama a Beltrano, vai compondo um grupo e vai transformando isso numa força e numa direção. E aí o que aconteceu... E curiosamente também, essa turma que fez o movimento Marjardez, eles tinham um entendimento, uma vez eu entrevistei o Marcant, ele dizia que era necessário que o Garantido se estabelecesse aqui, porque senão... Sim, fica... E aí o que acontece? A gente acabou conseguindo reunir uma turma, Marcos Coen, Marco Aurélio Medeiros, Rivaldo Pereira, Robson Roberto, que depois saiu, João Carlos Antunes, o Joca. E assim nasce o movimento Amigos do Garantido. E pra gente partir pro diferencial, a gente escolheu a sexta. O contrário era na TV Land aos sábados e a gente fazia o Garantido no Olímpico. Eu gosto da história que ele conta de como foi escolhido o Olímpico. Ah, o Olímpico foi uma história interessante. Tinha um local na Constantino Nery, em frente ao Olímpico, hoje não existe mais, era um barzinho com espaço maior, era a Banda do Garotinho. E aí, esse espaço, ele foi indicado pra que a gente fosse olhar a Banda do Garotinho. Pedro Cassiano, na época, amigo nosso, que é membro do movimento Amigos do Garantido, nos levou lá. Eu achei acanhado, porque eu sempre achava o Garantido acanhado em Manaus. Eu não queria aquilo, eu queria o Garantido Megalom. Era um clubezinho. Era um clubezinho, então. E aí o Taveira, membro do movimento Amigos do Garantido, Fernando Taveira, se não me engano, ele olhou pro outro lado e disse, por que a gente não olha aquele ali? Aí a gente atravessou pra ver a quadra do Olímpico Clube, que é a quadra que fica pro lado da Constantino Nery. Pra nossa sorte, tava fechada. Por que que eu digo que tava fechada e por que que eu digo que é sorte? Porque isso nos obrigou a dar a volta pela Caco Caminha e entrar no clube Olímpico. Quando a gente entrou naquele lugar que a gente olhou aquela ladeira e aquele fundo, que a gente viu... Um fundo de vale. Um fundo de vale. Quando a gente viu aquele espaço, meus olhos brilharam, os olhos do Marco Aurélio brilharam. Daí a gente disse, não, mano, é aqui. Aí esperamos o presidente, o Almerinho Botelho. E aí, Almer, quem são vocês? Somos do BOE, Garantida, a gente quer estabelecer... Quem é BOE, né? Quem é... Resumindo, Gerson, deu muito certo. Deu muito certo. Foram os anos de ouro do Movimento Temístico Garantido em Manaus, três anos inesquecíveis, onde a gente conseguiu, com os recursos do Olímpico, comprar o galpão da Cidade Garantida, um todo, que era do... do... do seu Mário Guerreiro. Que era da Caça Pava, né? Que era da Caça... Não, que era da Ingeca, o seu Mário Guerreiro. Se eu não me engano, o seu Mário Guerreiro. E compramos o Zé Vami, demos o dinheiro para o Zé Vami, o Zé Vami conseguiu, no Marte de Manhã, reduzir o preço, compramos o primeiro galpão e ajudamos a comprar o galpão, o segundo galpão, que era do João Pedro Baranda, esposo da Marcia Baranda, que posteriormente, torcedora fervorosa do Azul... Ele também, né? Ele também. Só que a gente deu um jeito e a gente conseguiu comprar o segundo galpão. O BOE entrou com uma parte, o Movimento Amigos do Garantido entrou com outra e a gente comprou praticamente a Cidade Garantido toda. E aí veio, na época, o governador Amazonino, ele mandou fazer o corral, os dois corrais, e o nosso ficou muito bonito, maior que do contrário, mais estruturado. A Cidade Garantido é um complexo hoje que vale não só muito dinheiro, vale muita emoção, porque é ali que reside a alma do garantido. É, muita emoção, muito trabalho aqui, né? Eu era jovem repórter à época, cobri todos os eventos ali e via que as pessoas entravam 8 da manhã, saiam 8 da manhã do sábado, né? Sim. Todas exauridas. Sim. E sem remuneração, só paixão. Só paixão. Só paixão. E eram três meses de fevereiro a junho que... Nossa, batia, né? A saudade disso, cara. Em paralelo, essa era a história que eu queria que ele contasse, mas a gente pode te indicar um pouquinho, não pode? Pode. Eu queria lembrar um pouco da tua carreira como músico. Ah, eu sou... Como eu disse, o Mensos, ele é pole, né? Ele foi dirigente, ele foi artista, foi de comissão de arte, que é a pessoa que teoriza como o boi vai entrar, mas ele tem músicas que são eternas e eu queria explorar um pouquinho as músicas assim que você gosta mais. Sei que quando a gente tem filho, a gente gosta por igual, mas tem aquela que... Não, eu... Você está falando... Você está falando das toadas? Das toadas. Eu compus pouco para o boi, mas as poucas que eu fiz marcaram, Decameron... Dá para dar uma palinha assim? A capela... dansa cura, canta, festa de guerra. E Apocalipse carajá, né? Terra, profecias do Pajá, Filho do Fogo, que se comprou o extermínio dos domingos... É uma toada que até hoje palta, inclusive, eu fico muito feliz. E me perguntam, por que você não fez mais de ritual? Porque Apocalipse Carajá é tão grande Ela é um monumento de toada, modéstia à parte Que eu não tenho coragem de fazer outro ritual Porque eu acho que o que eu fizer vai ser inferior ao valor Eu vou encher um pouco o ego dele Porque nas duas eu prefiro Decameron E eu acho que Decameron foi tão poucas vezes para a arena Não foi toada oficial Inclusive nunca virou uma toada que foi para CD Exatamente, não Ela foi gravada pelo Renato Freire Apocalipse foi, né? Foi, Apocalipse foi gravada Eu defendi Apocalipse com Davi Assayeg no Curral do Garantino Eu passei a cantar minha letra para ele Olha essa dupla E era no tempo que a gente botava a toada para ser escolhida pelo povo Cantava no curral Aqui o povo aplaudisse estava dentro Aqui o povo não aplaudisse estava fora E eu cantei com Davi essa toada no Curral do Garantino No curralzinho ainda, não era o curral da... Lá na baixa mesmo Não era o curral da cidade de Garantino Era o curralzinho da baixa Mas como eu te disse Eu particularmente eu acho Decameron atuada para Ritual As duas, das duas só passou Apocalipse E aí também aproveitando Porque o Mensos além desse trabalho no Garantido Ele é esse múltiplo que eu estou falando Ele também é o líder, é o vocalista da banda Zona Tribal Que é uma banda de rock Com uma pegada bem pesada, né? Tem ali uma guitarra forte O nosso baixista lá segura bem bacana Que é o Plínio Eu adoro a pegada do Plínio E eu sempre fiquei imaginando se essa toada não foi feita pensando em fazer um rock Uma influência rocker Porque ela tem uma pegada... As duas, Decameron e Apocalipse, são rituais Mas a toada que eu mais gosto de responder na tua pergunta anterior É Serenor Laranjeira Que foi uma toada que eu fiz Puxa a capela aí para a gente lembrar É, tantas histórias vividas para se contar Na saudade da memória de quem viu nascer Ele no meio do povo lindo e popular Toca a batucada para emocionar Vem Serenor Laranjeira Minha lua inteira Pra ter ou por você, meu boi, meu boi Adornado de fita Vem morena bonita Vem brincar São João Então eu... Você era uma toada daquelas genéricas ou era para algum momento específico? É uma toada em que eu homenageio o Emerson Maia Debaixo da Roseira te esperar Para mim o maior compositor do festival Meu ídolo Realmente Meu ídolo E... Emerson Maia Vem abraço Essa toada eu fiz de coração Nossa honra E ela foi barbaramente destruída em estúdio Em 2016 Que ela foi... Pediram a toada atrás Serenor e... Eu não sei o que aconteceu no estúdio Isso é uma coisa que me causa revolta até hoje Que a minha toada foi desconfigurada Alteraram o refrão Mudaram A estrutura melódica dela E... Eu... Não tive outra alternativa A não ser pedir na época do presidente Adelson Buquerque Para ele não executar Porque aquela não era a minha toada Aquela não era a minha toada Eu não fiz essa música A que eu fiz era essa aqui Que eu cantei aqui Agora E aqui eu mandei para eles Em demo E foi uma toada mal aproveitada É uma certa... Eu tenho essa pequena mágoa Não com o boi Mas com o momento Em que desfiguraram um trabalho meu Sem a minha autorização Sem a minha autorização Tem coisa do direito autoral ali Que tem a cessão de direito Que é um negócio Isso renderia um processo absurdo Mas eu não ia fazer isso com garantido Não fiz isso com Adelson Preferi deixar por menos Mas é uma coisa que dói Porque a toada é um filho Mas falando em Zona Tribal Minha banda de rock É uma banda que mistura Anos 80 com o Grugio dos anos 90 E a gente está aí com 5 videoclipes Já lançamos recentemente Spotify? Temos no Spotify Estamos no Youtube Temos Guerrilha O primeiro videoclipe Atenção pessoal Quem quiser acessar E conhecer um pouco mais Do meu trabalho por favor Guerrilha Suicídio Segundo videoclipe Para mim o mais bonito O terceiro é Crônicas do dia a dia Que é uma balada O quarto é Poemas de banheiro Um rockzinho incidental gostosinho Dá uma palinha aí? Eu lancei agora O fim do mundo aconteceu E Deus esqueceu de avisar Que é uma grande ironia Com esse momento Que a gente está vivendo Que realmente o mundo acabou E a gente não sabe Porque é muita barbaridade É muito absurdo Cotidianamente nesse país Nesse mundo Principalmente no Brasil Se já não bastasse o coronavírus Nós temos uma tempestade de areia Chamada Goodzilla Vindo do Saara Para cá E tem uma nuvem de gafanhoto Da Argentina Para o Rio Grande do Sul Ou seja Essa tua música Tem tudo a ver Com esse momento Eu vi um meme Fantástico Agora é máscara no rosto E raquete elétrica na mão Vida que segue E no fim do mundo aconteceu Eu traço um paralelo Olha o combatente Com armas na mão Fuzil renitente Comandando a operação Meu amor Arruma as coisas E vamos embora Deve ter outro mundo Lá fora Aqui tanta gente Se devora E não quer saber O que é o amor Meu bem Se você não vem Eu vou sozinho Não vou ficar no meio Do caminho Porque o fim do mundo Aconteceu E Deus esqueceu De avisar O fim do mundo Aconteceu E Deus esqueceu De avisar As coisas não acontecem Planejadas Mas elas acontecem De forma bela O Plínio segue Na zona tribal? O Plínio teve que sair A esposa teve problema A esposa teve problema Você é um querido amigo Um grande abraço Plínio E a banda segue Mas é o nosso grande Abraço de apoio Hoje em São Paulo Ele está residindo em São Paulo Residindo em São Paulo E a da Bela Está em tratamento Está na luta Mas é o nosso Nosso grande esteio De apoio em São Paulo É o Baixista Que para mim Continua integrante Da banda E com esse trabalho Tu está seguindo Andando por aqui Pela região Na verdade Eu estava em São Paulo Ia fixar residência Por um período em São Paulo Para trabalhar Esse lado artístico Para fazer alguns cursos De recapacitação Na área jornalística De mídias E aí veio a pandemia Volta E aí eu tive que voltar Para Manaus Canoa Sobe o rio Sobe o rio de volta Subi Peguei minha canoa Saí de São Paulo Eu acho que Três, quatro dias Antes do isolamento Da paralisação De tudo Cheguei em Manaus E estou aqui Mas eu queria lembrar Ainda dentro do hall de toada Você tem um desafio Tenho Tenho Dá uma palhinha aí Para a gente Que o contrário Ficou muito Sou o boi garantido Mas eu não entendo Eu não entendo Às vezes o garantido Tem grandes petardos Para atirar na direção Do contrário E ele economiza E eu acho assim A toada desafio A coisa mais original Porque foi no desafio Que começou a disputa Eu inclusive Tem um trecho Sem tornar agressivo E ofensivo ao torcedor Eu acho que o desafio É uma coisa que você Cutuca com elegância A rir O desafio é para provar É para provocar Risada E não ira Não é essa a função Do desafio Da tua desafio Provocar raiva nas pessoas Não é isso Você mais ri Ironiza E com essa frase Muito típica Do parintinense Mas quando já Mas quando já Eu sempre Sempre estou Fustigando o contrário Nas minhas toadas Entendeu? E de uma maneira muito boa Tem um trecho de Você pergunta Qual é a cor da solidão É aquela que não está No coração A cor da solidão É o azul Risada Na outra toada Eu acho Como alguém Na toada Poema da Cachaça Que é poema garantido Eu digo Um canteiro de vitórias Tão bonito de se ver Como alguém escolhe As trevas Tendo a luz Que emana forte De você Porque Todo mundo é mais feliz No garantido Aí uma amiga minha Peraí Que trevas Que tu está te referindo Qual? Qual? Qual já Qual já Então é isso Eu acho que a alegria Do Parentinense Poder fazer essa festa Que infelizmente Não está Não está sendo Feita Em função desse quadro Ruim que a gente está vivendo Caminhando para o fim Para não tomar muito O teu tempo mais Eu que agradeço Imagina Foi uma belíssima conversa Aqui entre Amantes de Boa E ele muito mais do que ele Como é que tu viu A cena cultural hoje A gente já chegou no auge Demos uma caída Nós estamos subindo A ladeira de novo Eu acho que o boi Ele é uma caixa De surpresas Mas eu também Considero que o boi Comete alguns erros Eu acho que o grande Princípio Emocional de você Fazer o boi Chegar aos grandes Centros do Brasil E do mundo É a toada E o garantido Foi muito feliz Até aqui Porque produziu Vermelho Produziu Tic-tic-tac O amor está no auge Uma toada que circula Ainda não é um sucesso Nacional Mas circula Apesar dela ter sido Aviltada Isso que agora está no contrário A toa A toa A toa Porque a toada É a cara do garantido Cantada em Três festivais Pelo garantido E aí O contrário Se arvorou Comprou a toada do Chico Enfim Não entendi até hoje Uma coisa meio vergonhosa Mas É do lado de lá Mas voltando A questão Da cena Da cena Eu acho que o boi Precisa amarrar No seu contrato De transmissão Seja com que empresa for A obrigatoriedade Da execução De uma toada De cada boi Seja ela no formato Acústico No formato Percussivo Enfim Nas rádios Porque geralmente Os grupos Que adquirem A transmissão Do festival Eles têm rádio Então se você consegue Executar Uma toada do garantido E uma toada do capturoso Numa rádio De São Paulo Não precisa nem ser Uma rádio nacional Basta que São Paulo Ouça Eu acho que você Começa a fazer do boi De novo Uma perspectiva De sucesso econômico Cultural e artístico Para os artistas Que vivem Da musicalidade do boi Compositores Os intérpretes E você Os músicos Compositores Músicos Intérpretes Músico de estúdio Músico de estúdio Técnico de estúdio Você cria É um ciclo Você cria Uma coisa É como o sertanejo Transformou Aquele eixo Do centro-oeste Numa grande usina De produção musical Produção cultural Da música sertaneja Se a gente for pegar o mundo O K-pop Hoje Ele rende para a Coreia Do Sul Quase tanto Quanto a Samsung Exatamente Então se você conseguir Que a toada leve A memória emocional E afetiva do boi Para muitos lugares Desse país Você com certeza Vai conseguir muito Porque Eu nunca fui a Bahia Mas só de ouvir Músicas do Axé Music Eu me sinto Na Bahia Porque é uma memória emocional Que a gente guarda Para o resto da vida Música é memória emocional E a gente se sente Um pouco mais brasileiro Exatamente Eu quando viajo pelo Nordeste E vejo a cultura nordestina Eu me sinto integrante Daquilo também Claro Também Eu adoro o Luiz Gonzaga Eu adoro os Dominguins Eu adoro os grandes compositores Do Nordeste Então Os outros habitantes do Brasil Eles precisam ter O direito de conhecer O que é deles também Exatamente A toada é um patrimônio O boi hoje é o O boi é um patrimônio brasileiro Mas poucos Patrimônio material Inclusive Retombado pelo IPHAN Olha aí Mais uma coisa Que eu quero destacar aqui O Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional Tombou O festival Os Bombais Como patrimônio material Que mostra que não há dono O dono é o povo E não é o povo daqui não É o povo brasileiro É o povo brasileiro Imensos Eu sei que você é jornalista Mas essa tua atividade cultural Na zona tribal Você desenvolve como? Você precisa de parceiros? Quem ajuda nessa? Na verdade É uma luta Uma amiga minha Me chama de O Exército de Um Homem Só É uma luta minha Esses clipes Esses álbuns Que a gente gravou Claro Meus colegas de Labuta O Jean Guitarista Jean Carlo Baterista Marcos Moura O baixista Dani Nogueira O Plínio também Como membro da banda Apesar de não estar mais Em nenhum instrumento A gente carrega o fardo Mas eu Solitariamente Eu vou na luta Eu vou atrás de grana Eu cavo patrocínio Eu consigo manter o projeto E paralelo a isso Eu trabalho como jornalista Que infelizmente no Amazonas A gente ainda não consegue viver Totalmente de música Tem Mencius Queria te agradecer Bastante por essa entrevista Seria muito mais rico Aqui se a gente Tivesse o Keynes Eu quero mandar a ele Aqui os votos De melhora Que ele fique bem Que não seja Covid Se tudo Deus queira que não seja Covid O Clemilton Que também não pôde vir Mas esse bate-papo Aqui foi sensacional Porque a gente Deu uma boa passeada Pela história do Boi Pela história De um compositor Que é importante Um homem que estava Na linha de frente De um dos bombais E como ele Do lado garantido Deve ter vários outros Lá pro lado Do contrário Também Porque o festival É dos dois O festival é feito Por garantido Eu que agradeço A Rede Norte Comunicação TV Norte A você Gerson Portal Norte de Notícias O Cassulinha Portal Norte de Notícias A você Gerson Meu amigo Companheiro Torcedor do garantido Que nem eu Aline Muito obrigado Pelo convite E estamos aí Agradeço o espaço E vamos Tocando a vida Isso vai passar E nós vamos superar Essa fase E vai virar história É isso aí Então amanhã Reforçando o convite Amanhã A live Norte Bumbais Aqui No Portal Norte De Notícias A partir das 7h30 Uma hora Na internet Nas redes sociais Da TV Norte Depois A gente entra Com um show Especial Dessa live Na TV Norte Aqui do Grupo Norte De Comunicação Olha Você pode participar Contribuir Com o seu artista E contribuir Com a campanha Que vai dar Cesta básica A artistas Que não podem Nesse momento Estar trabalhando São aqueles artistas Que estão em grupo De risco Ou artista Cuja arte Não tem espaço Em lives Não tem espaço Em outros Tipos de atividades Que a gente acabou Desenvolvendo Ao longo dessa pandemia O Portal Norte De Notícias Agradece A sua atenção Um abraço E amanhã Live Norte Dos Bumbais Valeu Tchau 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 Tchau